Bom dia, gente! Esse canal aqui já virou um canal de vlog da Lorena de top, né? Porque simplesmente tô fazendo 40 graus no Rio Grande do Sul. E também já virou o canal da Lorena com cara de sono, né? Já faz, tipo, duas horas que eu acordei e eu continuo com essa cara. Quem se identifica comigo, por favor, já vai deixando o like, já vai deixando o comentário. Porque esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial que nem eu esperava, entendeu? Aconteceu o quê? Vou contar a história pra vocês. Deixa eu sentar num lugar onde eu fique melhor. Peraí. Ó, se tiver barulho do ventilador, é porque realmente eu estou usando o ventilador aqui, tá? Porque tá muito quente no Rio Grande do Sul. Ó, bom, o que aconteceu essa semana? Eu estava já há muito tempo procurando uma gatinha pra adotar. Eu queria filhotes pra adotar. E só que, assim, nunca tava dando certo, sabe? Eu não tava encontrando filhote. Eu queria filhote porque eu já tenho uma gata, né? E a minha gata, ela não é, assim, a gata mais sociável do mundo, sabe? Então eu tinha medo de pegar um gato, tipo, já crescido e ela estranhar muito e não gostar. Eu tinha muito medo dessa adaptação, né? Afinal, já vão completar três anos que eu tô com a gata e a Duda, no caso. E é só ela, assim, na vida, sabe? Ela é, tipo, filha única, domina a casa e tal. Então eu queria adotar outro gato, mas eu tinha esse receio, assim, né? De como que a Duda ia encarar o fato de agora ela ter uma irmã. E aí, gente, que o que aconteceu? Primeiro eu esperei, né? Eu queria ter adotado lá em dezembro. Surgiu uma oportunidade, mas aí eu ia viajar pra São Paulo e eu não queria deixar o filhote sozinho, né? Tipo, assim, como que eu ia adotar e já ia viajar? Daí eu resolvi esperar. E essa semana, segunda-feira, minha tia me mandou nos apps uma foto de uma gatinha que tava pra adoção aqui em Porto Alegre, de uma amiga dela que, enfim, a gata dela deu filhotes, né? E aí ela estava doando os filhotes. E os filhotes já estão crescidinhos. E, gente, é a carinha da Duda. Os gatinhos são iguais à Duda. Parece que é um filhote dela, sabe? Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus do céu. Quando eu vi a foto eu falei, ai senhor, sabe? Aí chamei o contato da pessoa no zap e fiz, falei que era minha. Podia guardar que o filhote era meu. Então, fiz a adoção, né? Tipo, dessa forma. Não foi por nenhuma ONG, nem nada do tipo. Foi no boca a boca mesmo. No caso, no zap zap. E aí, isso foi na segunda-feira. Estou a semana toda aguardando o dia de hoje, que é sexta-feira. Que é quando eu vou buscar ela. Por que estou falando ela? Porque ainda não sei o nome que vou dar para a gata. Eu quero esperar eu pegar ela, assim. E sentir, sabe? Qual vai ser o nome dela. Então, hoje de tarde, eu e minha mãe vamos buscar ela. A gente já arrumou a caixinha. Já arrumamos algumas coisas. Já comprei ração para filhote, né? Porque a Duda já come a ração para a gata castrada. Então, já está tudo ajeitadinho aqui. Enfim. E essa é a grande história. É uma fêmea. Acho que já tem uns dois meses. Tipo, já parou de mamar. Já está comendo ração. Já está usando a caixinha de areia. Então, não é tão filhota assim, né? E vamos ver se vai dar certo. Agora terei duas gatinhas. Simplesmente, não é o maior companheiro do dia a dia. Por causa do calor que está fazendo o Rio Grande do Sul. Gente, o que é isso? O que é esse calor? Me respondam, por favor. Sério, a gente está morrendo aqui. Isso que eu ainda moro num lugar que é sempre mais fresquinho que os outros. Mas, mesmo assim, muito calor. Ai, detalhe. Ontem eu surtei na Amazon e comprei vários livros que eu estava querendo. Acho que foram cinco ou quatro livros. E eu vi que chega tudo hoje. Então, talvez quando eu voltar, tenha livros novos para eu mostrar para vocês também. Daí eu mostro, tá? Os livros que eu comprei. Oi, gente. Tomei um banho. Já estou pronta para sair. Estou só esperando minha mãe agora terminar a terapia dela. Daí vou pegar o Uber. A gente vai de Uber até lá. É bem longe a casa da moça. Então, a gente vai demorar tipo uma hora ainda para chegar. Está muito quente. Eu espero que o Uber ligue o ar-condicionado. E eu estou fazendo um café agora para eu tomar aqui rapidinho antes de sair. E sim, eu faço café no meu banheiro. Eu não tenho tomada no quarto. Tipo, uma tomada livre no quarto, sabe? Eu preciso chamar o eletricista aqui em casa para botar mais tomada no meu quarto. Porque eu estou sem tomada livre. E aí eu tenho que fazer essa gambiarra de ligar a cafeteira na tomada do banheiro. Obviamente eu limpo a pia antes, né? Para não ter nenhum contato assim. Mas tipo, não é o ideal, né? Espero que ninguém me julgue aqui nos comentários, por favor. Vou fazer meu café. Gente, acabei de olhar para minha mãe. Ela está com a mesma roupa que eu. A gente tem a mesma blusa. E eu botei essa. E aí, olha... Vem aqui. Vai tirar essa blusa. Eu não vou tirar porque essa blusa combina com a minha bermuda. Vai tu trocar de blusa. Não, e que troca? Não, essa blusa é bem fresquinha, triboa. Ai, eu fiz um cafezinho aqui, ó. Daí a gente já vai sair. É nóis, gente. Eu estou querendo ainda fazer uma entrevista com a Duda para ela dizer as últimas palavras dela. Mas eu não estou encontrando minha gata. Minha gata sumiu, gente. Ela está escondida. Ela não aparece. Aqui. Achei. Duda, quais são suas últimas palavras, minha filha? Como filha única? Hum, entendi. Diga aí. Suas últimas palavras? Como você se sente sabendo que agora você vai ter uma irmã? Hein? Nossa, que cara mais feia, Duda. Por que tu faz assim? Por que que tu é uma gata tão malvada? Por que que você é uma gata tão antissocial? Você não gosta de conversar? Você não gosta de conversar? Gente, a Duda é uma gata calma, tranquila, não incomoda. Mas é uma gata assim também, sabe? Que não tem muito bom humor. Se eu olhar a cara dela, ó. Essa é a vida dela, entendeu? É uma vida meio de mau humor, assim. Meio que não quer papo com ninguém, meio que não fala muito. Né, filha? Ah, meu amorzinho, vou lá buscar sua irmã. Eu tô indo buscar sua irmã. Quando ela chegar, eu te mostro, tá? Duda, tu vai amar ela porque ela é igualzinha a você quando era bebê. É igualzinha. Você vai achar que é sua filha. Tá, tô pronta pra ir. Oi. Como você é bonita. Ai, não tô conseguindo pegar. Oi. 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 Gente, que calor. Meu Deus. Olha essa coisinha. Olha essa coisinha feia. Deitou, é? Ela gosta de aparecer. Eu tô se sentindo em casa. Eu tô se sentindo em casa, não. Eu olhei alguns vídeos de adaptação. E como eu falei pra vocês, eu queria pegar um filhote justamente pra minha gata estranhar menos, assim. E eu vi que uma coisa muito importante de fazer é, antes de eu soltar ela, a gata nova, em casa, é chamar a gata antiga, que já é, tipo, a dona da casa, pra ver ela, entende? Porque, às vezes, tu pode chegar, soltar a gata nova e aí a tua gata nem viu, nem percebeu e ela leva um susto e pode acabar não gostando, estranhando, sabe? Achando que essa gata nova que chegou, tipo, dominou, assim, a casa. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu não vou soltar ela ainda, até a Duda aparecer, que eu não sei onde é que a Duda tá, no caso. Mas vou pegar ela pra ela vir ver. Enquanto isso... Olha aí, Duda. Ó, mamãe te ama. Mamãe não vai te abandonar. Ela tava dormindo. Tá, vai lá olhar uma coisa. Vem cá. Calma, filha, calma. Olha ali. Olha aqui. Olha aqui, Duda. Oi, pessoal. É só gatinha que ainda não tem nome. Ah, tá com as pernas tremendo, Lô. Ah, olha onde é que ela vai. Olha onde a Duda tava. Ó, pegou ela. Gente, ela adorou ir pra baixo do sofá, que é onde a Duda tava. Ela tá explorando a casa. Enquanto isso, a Duda tá lá no outro quarto, braba. Não quer saber. Eu tô chamando ela de piolhenta, enquanto eu ainda não decidi o nome dela. Olha ela querendo escalar ali, olha. Que peço tinha. Não tava com fome, não? Aqui, ó. Tua ração e tua água. Não tá com sede, não, madame. Hein, madame? Ih, tá com piolho. Tá se coçando, tá com piolho. Gostou da cortina? Achou legal? Gente, vim aqui pro quarto no ar-condicionado, porque não tava dando. A gatinha tá atrás do sofá dormindo. E a Duda tá dormindo no outro quarto. Elas ainda não se encontraram. Elas tão, tipo... A gatinha ficou miando na sala, mas a Duda não tava nem aí, não quis ir nela. Agora, às 5 horas da tarde, eu tenho terapia. Então, eu vim aqui pro quarto pra fazer minha sessão de terapia. E depois eu filmo mais aí, nos próximos dias, se hoje da noite elas se encontrarem, quando elas se falarem, né? Eu filmo elas, porque por enquanto, a gatinha nova... Depois eu conto o nome pra você. Ela mia demais, gente. Ela é muito filhota, ela já escalou tudo. Ela fala, ela brinca, ela morde. Assim, totalmente diferente da gata que eu tinha, né? E a Duda é uma gata, assim, tranquilona, não mia, não faz nada. Ah, enfim. Vou agora pra minha sessão de terapia. Depois eu trago atualizações pra vocês e vou mostrar também os livros que chegaram. Eu peguei lá na portaria. Vou mostrar. Unboxing de comprinhas da Amazon! Gente, a adaptação dos gatos ainda não rolou, pois minha gata tá dormindo e a outra gata nova tá dormindo também. Então, as duas tão dormindo de boas. Vou deixar elas dormir, né? Depois, quando elas acordarem, eu mostro. Bom, deixa eu botar pra cima. Será que tá dando pra me ver aí? Tudo certo? Chegou o pacotão na Amazon com as coisas que eu tinha comprado. Uma coisa era internacional e a outra são quatro livros. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse tripézinho aqui. Eu amo comprar eletrônicos, tá? Gente, eu sou viciada em tecnologia e eletrônicos. E aí eu comprei esse tripé aqui. Que ele é da Xiaomi. Ele é um tripézinho de mão pra celular. Então, ele funciona assim. Olha, é todo chique, entendeu? Ó, ele funciona assim. Ou assim, né? Tipo, você pode colocar de lado também pra gravar assim. E aí ele tem até um botão aqui, tipo, os controles e tal. Eu tenho que ver se conecta no meu celular ou não. Mas eu só queria algo resistente mesmo pra usar. Ele também tem as perninhas aqui, ó, que você pode usar. Deixa eu abrir pra mostrar. Ele tem essas perninhas que você pode colocar ele apoiado. E ele também cresce, se eu não me engano. Ele cresce, né? É, ele cresce. Ele é tipo um pau de selfie, assim, ó. Só que muito gourmetizado, sabe? Não é, tipo, aqueles produtos de, assim... Como que eu posso dizer? Da China. Ele é da China, né? Porque ele é do Xiaomi. Mas ele é muito bom, gente. Tipo, ele é muito profissional. Bom mesmo, de qualidade boa, sabe? Material bom. Recomendo. Ó, é esse tripé aqui. Que é da China, mas não tem qualidade de China. Tem qualidade boa. Eu paguei ele, foi meio carinho, sim. Comprei internacional, veio lá da China, pro Brasil. Mas, enfim, chegou, tá? Em menos de 15 dias e não fui taxado. Daí, agora aqui estão meus livros. Que eu comprei tudo ontem e já chegou. Porque a Amazon é assim. A Amazon é incrível. Podia ser uma publicidade, mas não é. Aí, assim, gente. Eu comprei dois livros de autoajuda. Que eu tô precisando. Um livro de ficção, sapatão. E um livro com desenho. Porque tudo que é livro com desenho, tipo HQ, essas coisas, gente. Eu sou viciada. Eu amo, tá? Então, eu vou começar mostrando o livro de desenho. Que era esse aqui que eu queria muito, gente. Se um dia eu lançar um livro, eu quero lançar um livro assim, ó. Anotem. Peguem esse pedaço aqui desse vídeo e gravem na cabeça de vocês. Se um dia eu lançar um livro, vai ser assim, ó. Com desenhos, entendeu? Gente, esse daqui é o diário de uma ansiosa. Ou como parei de me sabotar, na verdade. Esse vídeo é da galera Record. Parece ter muitas dicas. Eu me identifico muito com a escritora. Eu já li bastante. A escritora é ilustradora e quadrinista. E, enfim. Ela decidiu lançar esse livro falando sobre a ansiedade dela. E eu queria muito já há muito tempo. Então, comprei, finalmente. Aí, comprei, ó. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Hugo. Eu ia falar Hugo. Não sei porquê. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, isso daqui é uma história sapatão, entende? Na real, Evelyn Hugo era uma mulher que se relacionava com outra mulher. E, enfim. Era uma estrela de Hollywood. Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes e tal. Mas ela tava sempre protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido. Inclusive, ela teve sete maridos. Mas, na verdade, ela era sapatona. Tá? Enfim, gente. É um livro que muita gente, minha melhor amiga, leu. Falou que é maravilhoso. Daí, eu vi outras pessoas comentando sobre como era bom. E, como eu tô nessa vibe, assim, de tentar ler uma vez por mês, né? Tentar de vez em quando ler umas ficções. Eu comprei essa daqui porque eu acabei a ficção que eu tava lendo. E aí, eu fiquei assim, poxa, tô sem ficção. Aí, comprei essa, tá? Próximo é... Esse livro aqui foi a minha psicóloga que mandou eu ler. Eu já vi a palestra desse livro. Essa mulher é bem conhecida, assim. É um livro de, digamos, autoajuda. Mas chama A Coragem de Ser Imperfeito. Minha psicóloga me falou pra eu ler. Por quê? Porque eu tenho tendências de perfeccionismo, né? Eu sou muito perfeccionista. E aí, ela falou pra eu ler esse livro que ia me ajudar nessa questão aí do perfeccionismo. Então, é o livro da Brené Brown. Ela tem outros livros. Eu vou ler esse daqui se eu gostar da escrita e tal. Se eu achar que é um livro bom. Eu falo pra vocês e compro os outros também. Porque tem outros que me chamam bastante atenção. Ela tem um livro sobre liderança. Eu quase comprei esse ontem. Mas eu falei, Lorena, vai com calma. Primeiro lê o um, depois lê os outros, né? Porque eu sou ansiosa, gente. Sou assim, entende? Eu já ia comprar todos os livros da mulher. Daí, comprei esse. Olha aqui ela. Tá aqui na capa. Se você nunca viu a palestra também, que tem esse mesmo título, eu acho. Enfim, é maravilhoso. A palestra é ótima. Eu amo, tá? Mas, enfim. E aí, eu comprei esse daqui. Esse livro aqui, eu confesso, gente, que eu achava ele muito idiota, assim. Porque eu nunca tinha ouvido sobre o que ele era, sabe? Tipo, eu achava que era um livro idiota, de autoajuda. Tipo, mais um desses, assim. Só que eu gosto de livro de autoajuda. Esse é o meu problema, né? E aí, ele é o livro, talvez você deva conversar com alguém. E eu achava que ele era um livro, assim, péssimo, sabe? Tipo, ai, ruim e tal. Até que eu vi uma pessoa que eu admiro muito na internet indicando esse livro. Falando que foi o melhor livro que ela leu ano passado. E ela contou a história do livro, né? Ela falou que a história de quem escreveu esse livro é uma terapeuta. E aí, ela conta alguns casos, enfim. Enfim, é um livro escrito por uma terapeuta. E quando ela falou isso, eu falei, beleza, eu vou comprar. Porque se for escrito por um médico pra mim, aí já me convence, entende? E eu já compro. Agora eu tô vendo aqui que é um livro gigante. Nossa, eu vou demorar pra ler esse livro. 400 páginas. Hummm, minha, 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 minha. É uma especialista lá, gente, de psicologia e cultura. Enfim, daí ela fala sobre várias coisas. Pelo que eu entendi, tem várias histórias. O livro é dividido em capítulos, assim. Não é uma história só. É, tipo, várias histórias. Tem parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Socorro. É, daí eu acho que cada um é uma história de uma coisa que ela viveu. Uma coisa de algum paciente, enfim. Achei muito interessante, achei que é um livro legal, assim, de eu ter. Então, comprei também. E essas foram as minhas compras de leitura. No meio do vlog de gato, que não tem nada a ver, mas eu quis mostrar. E aí, bela adormecida? Tá bem instalada em casa? Tá bem instalada? Gostou da minha cama? Hein, festinha? Gostou da minha cama? Olha isso, gente. Vê se eu aguento. Uma coisa dessa. A gente trouxe ela aqui pro quarto. Olha isso. Ô, festinhola. Olha pra câmera aqui. Nossa, que soninho que eu tô tirando agora. Vou tirar uma onda, vó. É nessa energia de ela dormindo, paradinha, que eu conto pra vocês que, como eu tenho uma gata chamada Duda Beach, essa também tinha que ter o nome de cantora. E eu escolhi o nome de Billie. De Billie Eilish. Nunca achei que eu ia, sabe? Mas me rendi, porque estou ouvindo muito Billie Eilish nos últimos dias. E eu achei que tem a vibe dela, assim, meia cascudinha, assim, sabe? Meio feinha, assim. Estou brinquendo. Ela é bonitinha. E ela é sonhadora, gente. Olha só, ela dormindo. Já dormiu em tudo. Ô, meu Deus. Não consigo virar. Olha ali a Billie Eilish. E eu gosto que Billie é um nome também, assim, Billie. Billie é um nome curto, sem gêneros. Pode ser Billie homem, Billie mulher, Billie trans. E agora ela vai dormir. Então, eu vou aproveitar pra tomar um banho. Que eu tô fedorenta. Eu tava esperando esse momento dela dormir. Porque quando é filhote assim, gente, não dá pra tirar o olho. Ela já foi em tudo aqui. Em tudo. Sério, ela foi lá. Ela caiu no canto. Aí ela subiu de volta. Ela já foi embaixo da coisa. Já olhou o ventilador. Já subiu nos negócios aqui. Já subiu aqui. Já derrubou meu coisa da Hello Kitty. Já subiu na cadeira gamer. Já subiu ali. Já usou a caixinha de areia. Já tudo. Já cheirou os cafés no Expresso. Já tudo. Entendeu? Então assim, agora que ela tá lá morta, morrida, eu não vou aproveitar meu descanso de mãe agora. Gente, morreu a criança. Meu Deus. Tá na pombra? Gente, olha essa coisinha. Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Ela gosta de morder, gente. Ela gosta de morder os dedos. Hum. Ih. Pugalhona. Ela já tá se sentindo assim. À vontade, entende? Em todo lugar. Ali tem a aguinha, a coisa dela. Eu vou finalizar este vlog por aqui, porque eu acho que conforme vai rolando a adaptação e ela vai crescendo, eu vou mostrando nos próximos vlogs. Então, caso você não acompanha, tem vlog praticamente toda semana aqui no canal da minha vida, mostrando as coisas que eu faço. E aí, vocês vão acompanhar mais sobre ela, tá? A Billie é uma gatinha agitada que pulou na minha cabeça a noite inteira. Agitada, morde os dedos, coisa de filhote. Quando tu vê, tá atirada dormindo num canto, aí daqui a pouco acorda. Ela é uma gata que gosta muito de miar. Ela mia, 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 mia. Eu tô mantendo ela aqui no quarto por enquanto, porque a Duda ainda não tá se sentindo confortável com ela. A gente ainda não conseguiu fazer com que as duas ficassem em harmonia pela casa. Então, pra evitar que a Duda também não fique, tipo... Porque assim, quando eu deixei a Billie solta pela casa, a Duda ficou super assustada e correu pro quarto. Como eu não quero que a Duda fique, tipo, debaixo da cama o dia inteiro no quarto, né? Eu tranquei a Billie aqui no quarto, que, tipo, tem tudo aqui, tá tudo aqui as coisas dela. E aí, a Billie tá ficando mais aqui, pra Duda ficar tranquila na casa também. A gente tá tentando fazer essa aproximação delas, mas também tô respeitando o tempo de cada uma. Não quero que a Duda fique brava. A Duda ontem tava bem bravinha, ela tava rosnando, assim, e brava mesmo. Então, a gente achou melhor esperar mais um pouco ela ir se acostumando com o cheiro, com os miados e tudo mais. E é isso. Billie é uma pestinha que fica nos meus pés o tempo todo. Hoje, eu acho que eu vou dar um banho nela, porque ela já tá numa idade que ela já pode tomar banho. E eu acho que eles não deram banho ainda nela, então eu vou dar o primeiro banho nela. No chuveiro mesmo, eu que vou dar. E essa semana ainda levou ela na pet pra dar os remedinhos e as vacinas, não sei o que que ela tem que tomar. Porque ela é um baby, né? Ainda não dá pra castrar ela, ela é fêmea, mas assim que der, eu já vou castrar. Acho que é com quatro meses que pode castrar, né? Ela tem recém dois mesinhos, quase dois, na verdade. Então, ela ainda é uma filhota. E sem parar de mamar, né mãe? Ai, gente. É muito bom ter um gatinho novo em casa. E é com essa carinha que a gente dá tchau pro vlog. Dá tchau, Billie. Dá tchau. Ai, meu Deus, como gosta de comer meus dedos. Que delícia. Muito saboroso. Tchau, Billie. Tchau. Tchau, beijo. Deixa o like, viu? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.